Grupos de discussões sobre atendimento em saúde deram início aos trabalhos. O objetivo principal é a troca de experiências no que diz respeito ao alcance das políticas públicas de saúde aos estudantes. A promoção da saúde no meio acadêmico possui características diferenciadas dos serviços ofertados, por exemplo, pelo SUS. Provavelmente a gente deve andar na direção de fortalecer o sistema único de saúde sem quebrar a integralidade, sem quebrar a universalidade e a equidade que são princípios fundamentais desse sistema. O encontro vai até a próxima sexta-feira. Aqui estão reunidos representantes de universidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O encontro é realizado há mais de 25 anos. Este é o segundo ano que a UFO cedia o fórum. A diversidade das discussões aqui permitem troca de experiências de sucesso e exemplos de situações similares em instituições do Sudeste. O representante da Diretoria de Assuntos Estudantis da UFO diz que o momento é de aprofundar-se nas formulações de políticas de atendimento ao estudante, agregando os bons exemplos. Esse é um espaço que, além de ajudar na formulação da política, ele ajuda também na troca de experiência. Então nós podemos aqui encontrar outras universidades que tenham as mesmas dificuldades, dificuldades diferentes, encontraram soluções diversas ou podem se inspirar nas nossas soluções, o que é muito importante. É um fórum fundamental também por isso. Esta coordenadora de assistência ao educando veio do Instituto Federal do Espírito Santo. Ela conta que por lá, as experiências de atendimento à saúde vêm passando por transformações. Hoje, os mais de 800 alunos do campus Aracruz já são assistidos de maneira diferenciada, levando em conta as características dos estudantes. A discussão, ela perpassa por como a gente pode se organizar para não duplicar serviço, e sim ser um diferencial de organização dentro de uma escola. Ou seja, temos que pensar que a nossa proposta é atender alunos que estão dentro de uma instituição de ensino com características, com peculiaridades que são próprias da comunidade escolar.